O Outubro Rosa é um momento importante, não só para as mulheres, né? O Outubro Rosa, nós associamos imediatamente às mulheres. É importante para toda a sociedade, porque a mulher saudável, grande responsável, mãe, esposa, filha, com saúde é muito melhor. E hoje nós temos equipamentos sociais que permitem que as mulheres se cuidem mais. Então a gente faz um apelo às prefeitas, às ex-prefeitas, vereadores dos seus municípios que invistam nesse momento. Por exemplo, nós da Confederação Nacional de Municípios vamos no dia 19 nos vestirmos de rosa para chamar a atenção da sociedade, da importância desse momento ou dessa proposta que é que todas as mulheres façam a mamografia. Eu convido todas as mulheres dependentes de cargos eletivos, todas nós mulheres, todo gênero mulher, não só façam o exame, como ajudem aquelas mulheres que têm mais dificuldades de informação, a que procurem esses equipamentos para fazer a mamografia. O tubo rosa é lindo, é esperança, é oportunidade, é sonho. Por isso que é rosa.